E aí, irmãozinho, que horas são aí? São oito e meia, senhor. Boa noite. Fica namoralzinha, fica namoralzinho que essa porra aqui é um assalto. Calma, olha só, eu não vou reagir não, relaxa, porque eu sei que 80% das pessoas que reagem assalto não se dão bem, então eu não vou reagir, não, porra. Meu irmão, só me passa a tua parada que tu tem de mais valioso aí. Calma, porra, calma. Vambora, vambora, cara. Mais valioso, tudo que eu quero. Caralho, que porra é essa, porra? Gota essa merda aí, gota essa merda aí. Eu quero o teu conhecimento, meu irmão. O quê? É essa porra mesmo o teu conhecimento, cara. Tu não veio da faculdade agora? O quê? Cara, tudo que tu aprendeu lá, a tua matéria, tudo que tu anotou no caderno, tudo no direitivo, não é, irmão? Passa, porra. Por que eu vou querer essa merda desse iPhone aí, porra? Pra você pegar o iPhone e vender em algum lugar e ganhar dinheiro? Pegar iPhone e vender? Ganhar dinheiro? Aí eu vou lá, vendo essa porra, gasto o dinheiro todo e no outro dia eu vou ter que me roubar outro iPhone e ficar me arriscando na rua aí, podendo tomar tiro de polícia, porra. Pelo menos com o teu conhecimento, mano, eu posso ganhar dinheiro sem risco, sacou? Faz sentido, mas é que assim, eu na verdade também tenho conhecimento e tenho estudo e eu tô aqui correndo risco agora, né? Por que que otário? A gente tá na porra dessa rua aqui, perigosona, fazendo merda aqui, andando, não sei por que, tá pedindo, né? Bora, 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 bora. Olha o seguinte, olha só, vou pegar meu celular, quero que tu fale toda a tua matéria todinha que eu vou gravar aqui agora. Calma, 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 moço, eu tô nervoso, pera aí, só um minuto. Deixa eu respirar aqui. Tá, é, deixa eu lembrar. É, tá, a publicidade, ela é uma... Tu faz publicidade, meu irmão? Faço. Tu tá de sacanagem, porra! Eu fiquei perdendo meu tempo contigo achando que tu fazes uma medicina, que tu fazes uma engenharia, agora tu aqui com o maluco, fica quatro anos na faculdade pra ficar enfurnado dentro de gráfica? Tá de sacanagem, meu irmão? Rala daqui. Beste o pé. Bora, gordinho. Porra, vai a gente embora, porra. Eu, hein? Publicidade, cara. Eu fico perdendo tempo aqui. Eu, hein? Porra... Eita... Aquele ali é direito, hein? Aquele ali é direito, meu irmão! Primeiramente, comédia! Galera, a gente vai estar onde, Isaú? No Tijuca Tênis Clube, dia 31 de março. Eita, então você quiser comprar logo o teu ingresso, vai lá na bilheteria do Tijuca Tênis Clube, lá na secretaria, já garante o teu ingresso e vai lá ver a gente. As informações estão passando aqui embaixo, o horário e tudo mais, tudo certinho. Beleza? A gente vai contar com a participação de quem, Maracujá? Do Miguel Marques. Eita, da Rádio Tupi. Rapaz, vai lá e não perde! Vem, 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 vem! Valeu! Preta atenção, seu merda, caralho, aqui eu peguei um maluco que faz engenharia numa faculdade federal, hein? Sério? Bota aí pra gravar então. Isso daqui é da boa, é da boa, aqui ó. Vai, vai. Olha lá. A probabilidade é um número que varia de zero a um e que mede a chance de ocorrência de um determinado resultado. Tá botando pra gravar essa merda aí, seu otário? Tá gravando. Pertou o botão? Perfeito aqui. Então bota aí, ó. A probabilidade de um gornandar numa rua escura e ser assaltado é de 5 em 9 milhões. Achei ofensível isso aí. Ofensível essa tua cara. Pô, é, mano? Pega a pesadão, tá? Pera aí, pede aí. Pera aí, pede aí. Não, para, Alan. Alan, não brinca assim, né? Salta.